Salve, salve galera mitos! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de futebol, mais um episódio aqui da Copa do Mundo Lenda, galera! Hoje vamos continuando aí a saga da Argentina, pessoal! Os hermanos aí conseguiram chegar no final da Copa, eu vou tentar repetir o feito aqui no canal também. Hoje nós pegamos aí a Holanda nas quartas de final, duelo que a Konami acertou, hein! Konami acertou que daria a Argentina e a Holanda nessa semifinal. Vamos pra guerra então, pessoal! Tá aqui o time da Argentina com a tática, né, até que vem utilizada na Copa. Eu achei tão boa essa estratégia que eu tô usando mesmo aqui pra disputar a minha Copa do Mundo com a Argentina. E vamos lá, galera! Se a gente conseguir passar aí pra semifinal, hoje mesmo a gente define esse negócio. Vamos ver se a gente vai pra finalíssima com a Argentina ou não! Um abração aí pra todo mundo acompanhando! Deixa o seu like aí e se inscreve no canal! É a saga da Copa do Mundo aqui! É... que maratona, né, galera! Poxa vida! Eu já postei aí uma média, mais de um vídeo por dia aí, nesse período de Copa do Mundo. É... e tamo chegando na reta final já dos duelos, né? Vamos lá! Tá aqui o goleiro Martínez pra baixo, o Romero também. Eu vou entrar com o Armani. Aliás, acho que eu vou entrar com o Rulli. Tem um overall melhorzinho, né? Apesar que eu acho que o Armani é melhor que o Rulli. E aqui também na zagueirada vou entrar com o Pezella, que é um ótimo zagueiro também. Vamos lá! Na Copa do Mundo Real, Argentina e Holanda pra mim fizeram o melhor jogo da Copa até agora, né? Eu acho que foi um grande jogo aí, daqueles dramáticos mesmo, de Copa do Mundo. É... e vamos ver se aqui no eFootball, a Holanda também embaça com a vida da Argentina, galera. Eu que já fui eliminado também com a Holanda na minha Copa do Mundo, né? Ah, tentei fazer a Copa com eles aí, mas já perdi, galera. Então a saga da Holanda já acabou aqui no canal também. E vamos lá! Tá aí o Lionel Messi fazendo uma grande Copa do Mundo Messi. A galera pensando que o Messi já tava ali, viu o fim de carreira, já foi pro saco. Que nada, velho! O homem tá jogando muita bola aí na Copa. E vamos ouvir o hino das duas equipes aí, pessoal! E vamos lá! E vamos lá! E aí, as duas equipes prontas pro confronto! Vamos lá, né? Eu já encasquei... Eu já me enrosquei com várias equipes aqui nessa Copinha do Nível Lenda. Tomara que eu consiga o título mundial aí com alguma das seleções que ainda sobraram, né, galera? Vamos lá! Começa a treta aqui em Argentina e Holanda. Sai tocando aqui em Argentina. Já vem na jogada ali a Cunha pela lateral. Chega o Bergues ali em cima dele. A Cunha no lançamento! Que perigo! Já chega ali a Argentina! Chegou chegando, hein! Cruzamento do Acunha na cabeça ali. Eu não vi quem foi. Não deu pra ver quem é que foi. Foi o de Maria? Acho que foi o Álvares, né, galera? Pelo jeito do cabelinho ali, eu acho que era o Álvares. Sai jogando ali Van Dijk. Vem a Holanda com o Bergues. De Jong. Eu tô jogando aqui. Bergwin. Trava tudo. Pesela. Depou. Tá aqui Messi. Chegou ali o Gakpo pra roubar a bola. Passou em branco na eliminação da Holanda lá o Gakpo. Vem ali pelo lado esquerdo do campo com o Blind. Olha a jogada da Holanda! Já tava impedido ali o Bergwin. Impedidaço ali no Mano a Mano com o Otamendi. Vai bater pra frente ali o Hulli. Bateu o Hulli. Dá uma escurada de cabeça ali o Messi. Depou. Toca a bola. Vamos lá. Vem que vem ali Depou. Na jogada Depou! Tenta o passe ali Van Dijk. Tava no meio do caminho Van Dijk. Vamos lá. Bergwin. Vem chegando na correria aqui o time da Holanda. Olha a chegada. Jansen no chute pra fora! Esse jogo tem um sério problema de marcação assim, galera. Porque, cara, quando invade a área é complicado. A gente tenta desarmar apertando o X. Mas rola muito pênalti fazendo isso. E no corpo a corpo, assim, parece que o zagueiro não consegue chegar no corpo a corpo com o atacante. Nem pra dar uma desequilibrada, né? O zagueiro, você vê que ele fica de acompanhante. Ele fica lado a lado com o atacante. Mas não surte muito efeito, né? E o botão de jogo de corpo que existe aqui no eFootball. Sinceramente, né, galera? Se você errar o botão, acabou o zagueiro na jogada, né? Porque ele sai totalmente do lance. Então, é meio complicado aqui essa entrada ali quando invade a área. Olha lá! Chega o Danfres! Chegou! Tira ali a zaga! Consegue bater agora a bola ali na Argentina. Vem pra cima ali o Álvares. Já vai disparando o Álvares ali com a Cunha. Chegou a Cunha. Passou! Chegou a Argentina na cara do gol! 1x0 a Argentina! Vamos que vamos! Faz o gol! Molina! Esse cara pegou todo o jogo aqui comigo, mano. Molina, 1x0 em cima da Holanda. Cumprimenta a galera ali o goleiro Hulli. Belo contra-ataque da Argentina. Já vamos carimbando o passaporte aí pra semifinal da Copa, hein, galera? Vamos lá! E pra cima ali, Van Dijk. De Jong. Lançamento ali pra frente. Vem o Blind. Não consegue chegar nela o Blind. Sai jogando aqui a Argentina com Molina. Um homem que mete gol. Depou. Sai tocando. Tentou o passe ali, o passe ficou. Esbarrou no Messi e saiu, né? Pichotada do Messi. Vamos ver a Holanda aí se consegue reagir, que nem reagiu na Copa, né? De Jong. Toca a bola, tenta achar o Blind ali do lado. Tava ali, fez ela pra fazer a marcação. Tá jogando lá com o Otamendi, a Cunha. Tocou. Vem atrás ali o Lisandro Martínez, que faz uma grande Copa do Mundo também. Bergues. Ficou com ela lá. Vem a Holanda. Passou o Bergues. Chega junto. A trombada. Nossa! A bola desvia no meio do caminho. É quase que engana ali o Hulli. O goleirão da Argentina já tinha ido no lance, hein? Vai bater pra frente ali o Gakpo. Danfries. Chegou Danfries. Falta em cima dele. Ah, e outra, né, galera? O jogo entre a Argentina e a Holanda. De longe foi o mais briguento da Copa, né? Teve muita confusão. Foi um caos total. Uma partidaça. Bote pra frente ali, Bergues. Sai de cabeça ali, vem o Jansen. Vamos lá, vamos lá. O homem é grande. Chega junto ali. A Argentina não consegue ficar com a bola. Ake. Ficou cercado ali o Ake. Olha o Messi. Rouba a bola ali o Messi. Vamos lá. Já arma jogada lá com Molina. Vai subindo Molina. Tocou. Consegue chegar nela aqui a Argentina. Vem Molina de novo na jogada. Tira ali o De Jong. Desarma De Jong. Vem o Bergwin. Lá pro outro lado. Danfries. Vamos lá, vamos lá. Recupera ali o Danfries. A bola sai. 33 minutos. 1x0 não é nada. Bergwin. Toca ali Depou. Vamos lá. Vem chegando o Messi. Tocou ali a Argentina. Tentou. Passe em profundidade lá com o Álvares. O De Jong aqui no meio do caminho. Recupera a bola. Lançamento longo ali de Gakko. Bergwin de novo. Molina. Tentou o passe atrás. O Bergwin recupera o lançamento. Tira ali. Pesela ou Otamendi? Vem o McAllister. Vamos lá. Vai chegando a Argentina. Messi. Tentou. Passe ali. A bola para no meio do caminho também. Tanto Holanda contra a Argentina aí. Jogando na mesma tática ali. Uma emboleira aqui no meio campo. Consegue desafogar ali Depou. Sai ali com a Cunha. Vem levando a Cunha pelo lado de novo. Chegou. Para fora. Nossa. Dava para dominar. Girar. Fazer aquele drible do Enton aí. Aquela girada ridícula. Dava para fazer qualquer coisa ali mano. Fui afobado galera. Meu Deus. Essas aí podem custar caro. Chegou de Lisandro aqui. Já recupera a bola. Primeiro passe. McAllister. McAllister. Vem levando ali o McAllister. Chul. Toma McAllister para fora. E de primeiro tempo. Um belo jogo até agora hein galera. Lá e cá. A Argentina já conseguiu fazer o seu golzinho. E bora para o segundo tempo. Bora lá. Vai entrando ali a Holanda. Agora tendo que definir o jogo. A Holanda vem. Será que vai entrar no modo laranja mecânica ou vai entrar no modo bagaço galera. O que será que vai acontecer com a Holanda hein. Não sei não cara. Lá na Copa do Mundo entrou no modo loucura lá no finzinho do jogo. Van Dijk. McAllister. Está ali o Ake. Vem trazendo a Ake. O time da Argentina dá uma pressãozinha aqui na saída de bola. A Holanda já fica ali toda embananada. Toca para trás. Volta. Não quer rifar a bola a Holanda. Vem o Gakpo. Consegue sair. Conseguiu. Se vira ali a Holanda. Vem Molina. Molina desarma. Que jogador incrível esse Molina. Vem ali o Messi. Tocou. Tento passo. O Deleite estava ali em cima. Na marcação. Falta da Argentina ali em cima do Bergs. Engraçado é o Deleite não jogar na Copa né galera. Coisas estranhas aí no time da Holanda. Não sei se ele estava contundido também. Mas ele estava convocado né. Olha o Depay. Olha o Depay. Olha o Depay. Defendeu. Nossa. O Gakpo erra. Erra o Gakpo. Gol de empate da Holanda. Meu amigo Depay entrou. Já entrou dando trabalho. Tocou o Messi. Tenta jogada ali. Bergs. Vai no passe. Fernandes. Vem pra cima ali. Tenta jogada o Depay. Lionel Messi. Sai tocando ali. Noper. Lança lá no ataque o Noper. Danfriis. O Fernando Fernandes estava ali junto. Vem a Holanda. Vem a Holanda. Vem a Holanda com o Depay. Chegou o Depay. Empata o jogo da Holanda. Meu Deus galera. Varou no meio da zaga da Argentina no passe. Puta que pariu mano. Depay faz o gol. Tentei sair ali com o goleiro para fechar um pouco o ângulo. Empato joga aqui a Holanda. Vamos lá. Vamos lá. Vem chegando a Argentina. Tocou. Molina. Invade a área ali. Molina o cruzamento dela. Nossa senhora não chega nela. Tenta a cabeçada mas não chega nela. Vem que vem. Ai não cara. Que erro de ridículo de passe mano. O Lisandro acertou ali o desarme. Passou nas costas da zaga ali o McAllister. McAllister no lance. Van Dijk. Chega chegando ali o Van Dijk. Que isso hein galera. Que jogo é esse hein. Sai jogando o Messi ali com... Ah não. Eu falo. Eu falo. Eu falo para vocês mano. Domínio de bola nesse jogo está uma coisa absurda cara. Que porra é essa velho. Que isso mano. Que domínio é esse. Não existe isso cara. Meu Deus do céu. Está ali o Delete. Porra. Já me fode já. Está ali o Van Dijk. Toca ali o Gak. O Bergis. Acunha. Olha o passe. Vem a Argentina. O que aconteceu? Deu falta ali o juiz. Cartão amarelo para a De Jong. Eu nem sei o que rolou né. Chegou atrasadaço ali o De Jong. Mas nossa. O lance lá atrás. Sai jogando a Argentina aqui com o McAllister. Olha a chegada. Outra falta. Desce a lenha de novo o time da Holanda. Aí começa é perigoso hein. Aí eu já não me responsabilizo pela Holanda já cara. Vamos lá. Está ali o Messi. Está muito perto. Bateu o Messi. Nossa. Bateu no meio dos caras mano. Vamos lá. Vai levando o Messi. Invadiar a Messi. O cruzamento do Messi. Nopper faz a defesa. Se segura aqui a Holanda. Zandro. Toca a bola aqui atrás. Vamos lá. Olha a jogada de perigo da Argentina. Meu Deus. Pode ser errado ali na cara do gol cara. Eu nem sei o que eu quis fazer também. Eu quis tocar. Nossa senhora. Eu fui olhando o mapinha galera. Eu não vi que eles estavam em cima ali de mim. Cacete viu. Vai bater ali o Bergis. Correu o Bergis. Bateu. A bola aérea é perigosa. Está ali o Egghorst. Molina. Recupera o Molina. E passa errado. Vem chegando ali de Jong. E não passa na cara do gol. Cuidado. Cuidado. Bergis. Bergis. Tirou. Vai, vai. Enzo Fernandes ali recupera. Aguentou o tranco. Tentei tocar no depô. A bola está viva ainda. Parou no lance. Enzo. Meu Deus do céu. Coisas estranhas estão acontecendo. Vai chegando a Holanda. O Egghorst para fora. Quase cai no choro ali o Egghorst. Puta que pariu galera. Cansou também a Argentina aqui. Deixa eu mudar o time. Espera aí né. O Messi já era mano. Vou colocar aqui o Lautaro. Vou colocar o Di Maria no lugar do Molina. Di Maria. E vou pôr também galera. No meio campo. O Rodrigues. No lugar aqui do depô. E para o lugar do McAllister. O Di Bala. Eu vou pôr o Di Bala para jogar de meia atacante. Pronto. Vamos mudar tudo aqui né. A Holanda melhorou bastante aí no... No segundo tempo. Bate para frente ali o goleiro Hulli. Entra uma galera nova no time da Argentina. Van Dijk. Está ali o Delete. Sai tocando. Van Dijk de novo. Tira ali o Messi. Nossa mano. Bergis vai no passo. Chega o Danfres. Recupera o Danfres. Entra o Tóquio ali. A bola fica ainda com a Argentina. Sai jogando ali o Acunha. Pois na correria lá o Acunha. Vai de bala. Sim. Manda no ataque ali o Di Bala. Vai levando o Di Bala. Vai levando o Di Bala. Ganha o escanteio em Argentina. Ganha o escanteio. Vou tocar no Lautaro mesmo. Chega nela aqui o Lautaro. Chegou. Tentou a jogada. Lautaro. Desarmou ali a Holanda. Desarmou a Holanda. Está toda bagunçada a Argentina. Volta todo mundo. O cara desarma, mas não fica com a bola. Meu Deus do céu. O cara esquece a bola, cara. Viu o Lisandro Martínez. No lance. Depay. E para fora. Prorrogação, galera. Se preparem aí, hein. Prorrogação, meu velho. Cacetado, hein. Está lá a Argentina e a Holanda. Olha, galera. Que partidassa, hein, mano. Bora lá para a prorrogação. Vamos ver se a Argentina renovada aqui se dá um caldo bom. O Messi sumiu do jogo. Cansou o Messi. Tira aqui o Messi. Vamos lá. Blind. Toca aqui a Argentina. Vem que vem ali o de bala. Vem levando o de bala. Vem levando o de bala. Tocou no Lautaro. Lautaro. Vira o jogo a Argentina. Aliás, nem foi virada, né. Passa a frente no placar argentino. Comecei ganhando, né. Eu, hein. Querendo me lascar eu mesmo. Passa a frente no placar argentino. Lautaro Martínez. É, galera. O bicho pega, velho. Comemora ali o Messi. Apelizaço da vida o Messi. Olha a chegada ali. O toque do de bala. Tocou bonito, hein. O Lautaro chuta entre o goleiro e a trave. Vai mudando ali também a Holanda. É o muda-muda agora, né, galera. Daqui uns 50 anos, nós vamos olhar para os nossos netos e vamos falar, olha, no meu tempo só podia três alterações, né. O menino vai falar, aí mesmo, vovô. Agora pode ir 15. Vamos lá. Chega junto a Argentina. Pesela. Sai tocando lá. Blind. Fica com ela aqui o Blind. Nossa. Sai jogando tudo errado aqui a Argentina. Vamos que vamos. Vai no passe ali o Di Maria. Se manda para o ataque. Tocou de volta. Messi. Messi. Van Dijk só dá Van Dijk, hein. O homem está brabo aqui no jogo. Sai jogando ali o AQ. Vai no toque com o Derrum. Vem no passe. E vai que vai. Recupera aqui o Blind. Tocou. Meu Deus do céu, mano. Olha a chegada. Só os jogadores da Konami que aguentam o jogo todo, igual o Blind, né. O cara está ali. Primeiro tempo da prorrogação. Está milhão ali jogando. O Messi meu. Aqui já está ali. Exausto desde o primeiro tempo. Termina aqui a primeira etapa. Vai para a guerra a Holanda agora, né. Vamos ver. Vai tentar o empate. É a seleção holandesa. Está jogando. Vamos lá. Derrum. Lançamento longo ali do Bergs. Tira aqui. Lisandro. Tocou. Vem que vem ali o Dybala. Vai no passe. Olha a chegada do Acunha. Está inteiraço no jogo ali. O Acunha põe na cara do gol. Messi. 3 a 1. Põe a Argentina na semifinal. Faz o gol, Lionel Messi. Golaço. Aquela bola recuperada. Um contra-ataque rápido. É, Delete. Literalmente do branco no Delete, né, galera. 3 a 1. Que partida, mano. A subida ali, ó. O toque. Esse é o Acunha também. Ótimo lateral. Aliás, os dois, a gente tenta bem do lateral, né. O Acunha é muito bom. O Thalhafico também. O Molina também. Já o Brasil, né, galera. Vamos disfarçar um pouco, né. Danilo na lateral é... Sabe, é o ápice. É o ápice da ruindade, né. Comparado com os laterais que o Brasil já teve, meu velho. Misericórdia. 110 minutos de jogo. Vamos lá. Tem que se segurar aí, Argentina. Tocou, Acunha. Vai lá no passe. Tenta uma jogada. Otamendi. Desarmou Otamendi. Vai que vai, Acunha de novo. Incansável, Acunha. Foi pra correr ali o de bala. Vai levando o de bala. Tocou bonito o de bala, Rodrigues. 4x1 pra Argentina. Aí deitou, né, galera. 4x1, Argentina. Faz o que quer com a Holanda aqui na prorrogação. É, se eu tivesse mudado o time do primeiro pro segundo tempo, eu acho que a coisa tinha melhorado, né, galera. Mas eu quis manter a equipe. E aí não deu pro gasto, né. Toca a bola ali, o Ake. Derrum. Vai no passe. Tocou o Derrum. O Egghorst. Bola fica ali com o De Jong. O Otamendi tenta recuperar. A bola escapa do pé. Lá vem a Acunha de novo. A Holanda se abre inteira. Olha a chegada do Lisandro. Lisandro não. O Lautaro Martínez. 5x1 pra Argentina. Onde eu tirei Lisandro, hein. Mas 5x1, caramba, hein, galera. Olha, eu tô aqui de coração partido. Eu adoro a Holanda, né. Mas fazer o que, né. Aqui tem que ser profissionalismo. Tá lá. Lautaro, meu amigo, entrou em campo. Fez a farra do boi. Vai acabar o jogo, galera. Argentina na semifinal. Uh, rapaz. Olha a escapada do Frimpong na entrada da área. Tenta ali o gol, Egghorst. A Cunha. E acabou 5x1, hein, galera. Que pedrada na Holanda, hein. Comemora ali os jogadores da Argentina. É, mano. Jogaço. Jogaço, jogaço, galera. A Holanda foi bem melhor no segundo tempo. Consegui empatar. Vamos ver o que a Konami acha que daria na semifinal. Eu acho que vai dar Argentina e Brasil na semifinal, né. Porque na campanha que eu fiz com o Brasil, galera, caí contra a Argentina na semifinal. E com o Brasil eu perdi na Argentina, cara. Vamos ver se agora cai Argentina e Brasil. Eu acho que vai cair, né. Vamos ver. Tá lá, a Holanda deu 10 chutes, 5 a gol. Uma partida bem agressiva da Holanda aí, depois que tomou os gols, né. Vamos ver a Argentina como é que fica agora, né. Tá, eu não estou ganhando bônus aqui porque eu não comprei as putarias da Konami. Nem vou comprar nada, dane-se. É, mas é que se lasca a Konami e todo mundo. É... Vamos ver aqui, galera. Semifinal. Semifinal. É, não podia ser diferente, né. Brasil e Argentina, pessoal. Vamos então pra treta por aqui. Vamos lá. Vamos pra guerra. Argentina vai pro jogo contra o Brasil. Será que o Brasil vai dar o troco em mim? Que eu jogando com eles, perdi, né. Pra Argentina. Vamos ver agora o que que acontece. Vamos lá. Tem tudo pra ser um grande jogo. Plano de jogo aqui, galera. Tá tudo certo. Eu vou fazer uma coisa aqui. É... Vou colocar o Messi. Peraí, calma. Vou colocar o Messi de pivô. Vou contra-ataque, pessoal. Porque senão... A Konami, ela pensa, né, que os jogadores, eles não conseguem jogar o jogo todo, né. A gente vê na Copa do Mundo jogadores jogando a milhão na prorrogação. O próprio Messi, aí. Partida contra a Croácia. O Messi tava aí. No segundo tempo, tava voando, óbvio. Mas aqui no jogo, infelizmente, né, galera. Isso já é uma coisa que acontece há muitos anos no PES. E agora no eFootball. É... Os jogadores não aguentam jogar o jogo todo, cara. A maioria dos jogadores, eles chegam exaustos, aí. No fim da partida. O cara pode ter 38 anos, ele pode ter 24, né. Tanto faz. Ele chega morrendo em pé do mesmo jeito. E a gente vê que no futebol não é bem assim, né. Um ou outro jogador ali que o cara, você vê que o cara tá extenuado. Mas isso aí é lá pros 35 do segundo tempo, né. Que o bicho já tá morrendo, né. Vamos escutar o hino aí das duas equipes, galera. E vamos lá. E aí 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 Amém. Amém. Ai meu Deus, vamos que vamos. Olha as situações que eu entro aqui no canal, né? Que maravilha. Sai jogando aqui Romero Otamendi. Lisandro Martínez, vai no passe. McAllister. Sai tocando ali o Danilo. Vamos enfrentar o Brasil, acho que pela... Pela segunda vez que eu enfrento o Brasil aqui na... Ih, rapaz, já chega o Brasil quase que eu levo o gol. Eu já joguei contra o Brasil, galera. Comandando a Alemanha aqui na Copa do Mundo. Primeiro passe ali o time deles. Fabinho. O lançamento longo. Chega lá, do outro lado o Paquetá. Olha o toque. O time do Brasil com certeza vai vir cheirando enxofre pra tentar dar o troco. Chegou ali o Danilo. Acabei de cornetar o Danilo, agora há pouco. Só faltava agora ele começar a jogar bem. Vamos lá. Nossa, mano. Tentou o passe ali o Acunha. Quem tava no meio do caminho é Fred. A hora que sobrar uma com esse Fred. Eu vou dar um carrinho nele. Só pra largar de ser besta. Vou dar um carrinho nele, nome do meu país. Que vá pra puta que pariu esse cara. Fazer o que ele fez. Olha o Rafinha. Chegou ali. Outra Mandy. Já desarma. Vem Romero. Enzo Fernandes. Vai no passe. Olha a Argentina. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Vai sobrando. Olha quem se manda lá pro ataque. A Molina de novo. Molina. 1 a 0 pro Argentina. Molina constrói tudo e Alvarez marca. Tome Brasil. Vamos lá. Ei galera. Essa tática de 3 zagueiros. Vou falar pra vocês. Isso aqui é bom demais. Tem que ficar ligeiro, né? Meio difícil de jogar nela. Dá mais no lenda aqui. Mas esse lenda aqui do eFootball não é tão aquela coisa, né galera? Eu já jogava com 3 zagueiros lá no PES 21. Pra mim já tô acostumado, né? É muito bom, né? Olha aí a jogada com Molina constrói. Passou. O cara passa, né? Você vê que o jogador tem uma inteligência ali que ele passa. Desmarcado que quando isso funciona no jogo, é uma maravilha, né? Mas tem partida que não funciona, né? Aí a gente fica pistolado. Vamos lá. Vem ali o Fred. A Cunha toca a bola. Enzo Fernandes tentou a jogada. Vem Neymar. Tocou Neymar. Olha a jogada aqui de novo. Empata o jogo Brasil. Richarlison empata o jogo. Rapaz. Mas foi rápido, hein? Olha a jogada do Brasil como é que foi. O Neymar foi roubar a bola. E deixou o Richarlison lá na cara do gol. Que isso, velho? O Neymar roubando bola daquele jeito ali. Só a Konami mesmo. Vamos lá. Tudo igual por aqui. Lá vem a Argentina de novo. A Cunha. Passando as costas ali do Danilo. A Cunha na jogada. Defende o Ederson. Que pra mim deveria até ser o goleiro do Brasil agora, né? Que esse Alisson aí pra mim também acho que já deu, viu, galera? Pelo amor de Deus, mano. O cara passa duas copas do mundo inteiro sem precisar dele pra nada, né? Aí quando precisa o cara toma o gol, pô. Não quero uma bola fácil que ele tomou frango, não. Mas porra, velho. Puta que pariu. Contra a Bélgica lá em 2018 foi a mesma história, né? O que foi pro gol entrou, pô. O cara parece uma ameba jogando o gol, cara. Eu não vejo toda essa cara de morto jogando o Liverpool, não. Sai jogando ali o Ederson. Tá ali o Marquinhos. Vem o Neymar. Tirou. Vai no passe ali. Tá ali o Álvares de novo. O Álvares! Deixa o Messi na cara do gol, Messi! Põe a Argentina de novo na frente. Ah, não acredito, cara. Sério? Olha o VAR aí, galera! Que bosta, mano! É, Messi, te entendo. Mas, nossa! Mas tava bem pouquinho, hein? É bem que eu tava achando estranho ele dominar tão rápido e finalizar assim, né? Fez porque não tava valendo, né? Se tivesse sozinho ali ele goleiro, acho que ele tropeçava na bola. Tá ali o Romero. Chegou, travou a Molina. Messi. Vamos lá, McAllister. Chega junto nele aqui o Fred. Olha o Brasil chegando aí. Falta. Falta ali do Fabinho, que deveria ter entrado no lugar do Fred na Copa do Mundo, né? Já que o cara é o tal do volante que marca, né, mano? Porra. Qualquer coisa é o melhor que o Fred, né? Acho que até colocar o Everton ali no meio campo, acho que seria melhor. Vai bater ali o Messi. Bateu! Explode na barreira! Sai tocando aqui a Argentina. Olha o passe. Tava impedido de novo. É, esse aí tava bem mais, né? Tava meio corpo na frente ali o... O cara da Argentina. Vai bater pra frente ali o Ederson. Vamos lá. Bateu, Ederson. Vai chegando ali o Fabinho. Recupera aqui o Lisandro. O Fred recupera a bola e vem ele mesmo pro ataque. E sai com o bola e tudo. Esse é o Fred que eu conheço. Maravilha. É só o Tite mesmo pra gostar desse cara, né? Toca ali Molina. E vamos lá. Molina. Vai levando ali Molina. Vai levando ali Molina. Tocou! Já tentou um passe rápido ali. A Argentina agora tem que ficar esperto aqui. É com contra-ataque. Já travou ali o Depou. Agora jogada ali o Depou acompanhando aqui o Paquetá. Chega junto ali o Depou. Vai, 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 vai. Passou o Paquetá. O cruzamento. Tira a bola. Vem que vem ali o Brasil. Tá ali o Lisandro. Quase que recupera a bola ali o Lisandro. Gira o Brasil ali com o Danilo. Vem Rafinha, vem Rafinha. Tira a bola. Tentei o passe. Ali a bola sai. Fica ali com aquela cara, né, mano? Tentou, né, filho? Correu. Enzo Fernandes. Time do Brasil pressionando bastante a saída de bola. Romero. Olha o passe aqui. Vamos lá. Tá ali o Molina. Passou pelo Alexandre. Ali o Molina. Tocou de lado. Vem no passe. Macalister. Girou. Tava ali o Marquinhos. Travada providencial do zagueirão argentino. Do zagueirão brasileiro. Ixi, Marinho. Vai bater esse cantelho ali o Messi. Bateu o Messi de novo. Tava ali pra subir de cabeça o Depou. E o Richardson. Tava ali atrás pra ajudar. Recupera a bola aqui. Argentina. Dá uma pressionada aqui na saída do Brasil. Tira ali o Acunha. Começa até agora. Só apareceu pra fazer um gol impedido, né, galera? Mais nada. Lançamento longo ali do Fabinho. Bola sai por aqui. Termina o primeiro tempo. 1x1. E vamos lá. Bora pra treta, galera. Segundo tempo de jogo. Argentina e Brasil. Dessa vez, eu de Argentina, hein. Toca ali o Alvarez. Vamos lá. Vem tentando a jogada ali. O Fred recupera. E vai no passe. Tentou a jogada. Danilo. Recupera aqui o Acunha. Vem levando a Argentina. Vamos lá. Recupera. Toca a bola. Depou. Falta ali em cima do Depou. Cara, o Messi tem que fazer esse gol, velho. O time do Brasil tá muito bem no jogo. Não tô conseguindo entrar aqui no meio dessa zaga. Tem que meter esse gol de falta aí o Messi. Correu o Messi. Bateu o Ederson. Melhorou, né? Bateu bem ali o Messi, mas foi muito no meio do gol, né? Pegou muito efeito. Vamos lá. Vai pra cobrança de falta ali o Messi. Tenta subir de cabeça aqui o Depou. Olha a Argentina chegando no ataque de novo. Enzo Fernandes. O cruzamento. Nossa, tira a zaga do Brasil. Trava ali de novo o McAllister. Põe na cara do gol, Ederson. Segura o goleiro brasileiro. Vamos lá. Mete pressão aqui a Argentina. Tentando chegar no final da Copa. Ah, meu Deus. Perdeu a bola ali pro Rafinha, hein? Vem levando ali o Richardson, o Neymar. Tira a bola aqui. Messi. Tenta jogar dali o Messi. Vem que vem o Fabinho. Paquetá. Alexandro. Ali o Gabriel Magalhães sai tocando atrás. O Brasil agora dá uma... Tenta dar uma esfriada no jogo. Acabei de vir de uma prorrogação aqui contra a Holanda. Tô indo pra outra. Oh, meu Deus do céu. É falta outra vez. O Juizão vai dar uma ameaçada ali no Lisandro. O Rafinha chamando a responsa ali pra conduzir a bola. Bate pra frente o Brasil. Vamos lá. Fabinho. Recuperou. Depou. Vai levando ali Depou. Arma jogada com Molina. Belo passe do Depou. Tocou. Messi. Chegou junto o Messi. Molina de novo no lance. A bola fica viva. Fica com a zaga. Tira ali o Enzo. Ah, mas que merda, hein, mano? Não é que porra de passe, hein? Olha aí o que acontece. Vacilada braba da zaga da Argentina. Romero. Se recupera totalmente aqui no lance o Romero. Macalister. Vem no passe. Tenta jogar dali Depou. Recupera a Argentina. Vamos lá, Danilo. Deu aquela travadinha ali o Macalister. Puta merda, mano. Tromba a tromba agora no jogo. Vem o Richardson. Tocou de lado. Vamos lá. Olha o passe. Molina. Vai levando ali o Molina. Vai levando o Molina. Alexandro. Se recupera. Chegou ali o Alexandro. Que tirada, hein, mano? Tava quase tocando a bola. Chegou a hora de eu mudar o time aqui, galera. Já deu. Já tá exausto a Argentina. Vamos lá. Pra mais um ataque. Chega ali o Álvares de novo. Outra tirada da zaga. Se fecha ali o Brasil. Joga no contra-ataque. Rafinha. Vem Rafinha na jogada aqui de novo. Tira o Lisandro. Mola pega ali na zaga. Vamos lá, né? O Brasil mexe também. Vem Renan Lodi. Everton Ribeiro. E aí eu vou mudar também, ô Tite. Não é só você não, filho. Vamos lá, galera. Vai pra treta aqui o Lautaro. O Di Maria no lugar do Molina. O Di Bala no lugar do Macalha. Você vai jogar de... Ih, cara. O Di Bala tá no vermelho, hein. Pera aí, galera. Pera aí que não vai dar, não. É, vou pôr o Correia. Correia de meio atacante. E o Depô eu vou deixar em campo ainda. No Depô tá rendendo bem também. Bora lá. Três mudanças aqui pra Argentina. Vamos que vamos. Sai tocar... Ah, não. Não. Que chotada da zaga da Argentina. Recupera ali o Otamendi. Aí complica, né. Tá ali o Correia. Já deixou o Marquinhos ali pra trás. Marquinhos. Puxou, né, velho. Puxou ali o Correia. Ô, Juizão. O Juizão se deixou rolar, filho. Não quer saber, não. Correia. Olha a chegada aqui da Argentina de novo. Lautaro. Tenta trazer ali pra dentro o Daro Lautaro. Tentou gingar. Não deu certo. Vem o Brasil. Vem ali com o Fred. Toca a bola. Alexandro. Fred. Traz ali no meio. Vem ali o Everton Ribeiro. Trava ali a Argentina. 82 minutos. Cara, que coisa, hein, mano. Só sofrência aqui com a Argentina também, hein. Bola sai ali de novo. A bola é nossa. Batendo aqui o lateral. Toca aqui a Argentina. Vamos lá. Romero. Arma jogada aqui com o Di Maria do lado direito. Ô, Di Maria. Tentou levar ali. Falta. Cartão amarelo pro Marquinhos. É, o Brasil aqui da Konami tá mais perto do título, né, galera. Eles descem a linha mesmo, né. Não tem dó, não. Tá ali o Depou. Tenta a jogada ali. Não consegue. Meu Deus do céu, mano. Bem que vem a Argentina de novo. O Brasil lança lá o Fabinho. O Renan Lodi. Chega junto. Tenta o desarme. Não consegue. Sai tocando. Olha aí. Olha o Lautaro. Tava no mano a mano com a zaga. Não conseguiu dominar. Saiu no passe da Argentina. Vamos lá. Neymar. Neymar tocou. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. O domínio não acontece, gente. Olha o Neymar no lance. Tira a bola aqui, Argentina. Termina o jogo. É outra prorrogação. Chimarinho, velho. Esse vídeo aqui vai ficar bitela, hein, galera. Vocês se preparem aí. Vamos lá. Bora pro segundo tempo. Começa o jogo aqui, Brasil e Argentina. Argentina já pôs todo mundo, né. Todo mundo que eu queria, eu já pôs. Número 8. Grange. Vamos lá, Everton Ribeiro. Número 16. Toca a bola, Lisandro. Número 5. Olha a chegada, agora vai. Lionel Messi na cara do gol. Vira o jogo. O quê? De novo? Outro gol, velho. Impedido. Ô, louco, velho. Puta merda. Porra. Faz tempo que não me acontece isso, hein. Mais um gol impedido, cara. O VAR tá aqui, tá, mano. É hoje, cara. Lançamento longo. Vamos lá. Download. Toca a bola. Depou. Messi. Levou o Messi. Não conseguiu conduzir a bola o Messi. Fabinho. Fica com ela. Vamos lá. Olha a chegada. Tenta o passe lá no Messi. Tava lá. A marcação do Brasil em cima dele. Vendo o passe ali o Emerson também. Tocou de lado. Renan Lode. Dá pressão aqui a Argentina. Mas não consegue recuperar a bola. Vem ali o Neymar. Chega a Renan Lode. Tira a bola aqui a Argentina. Romero. Lançamento. Cara do céu. O Richardson não conseguiu o domínio ali. Senão tava lascado, né. Lançar a bola aqui. Argentina. Vamos lá. Everton Ribeiro. Vai no passe. Tentou roubar a bola ali o Correa. Olha a Argentina chegando. Tira ali a zaga. Sai no passe. Sai no passe errado. Chá e chuta pra frente a Argentina. Meu Deus. Segundo tempo da prorrogação. E vamos pra outra. Toca a bola aqui. Vamos lá. Lisandro. Vem no passe. Vai chegando a Argentina. Vamos que vamos. Toca a bola. Messi. Tenta a jogada. Não consegue. Não deu pra tocar. Vem ali o Everton Ribeiro. Tira a bola aqui a Argentina de novo. Vamos lá. Meu Deus. O passe não entra. E Charleston na jogada. Vem no passe. Di Maria. Faz, gente. Um milhão de erro, cara. Renan Lodi na jogada. Tira a zaga. Bruno Guimarães. Olha a chegada. Chutou. Vira o jogo aqui o Brasil. Inacreditável. O Brasil vira o jogo. Depois de dois gols impedidos da Argentina. O gol foi para o Brasil. Que porra, galera. Depois de 22 minutos e o tempo extra é... Mano, que porra, velho. Mano, não acredito nesse gol, cara. Não acredito. É impressionante, mano. Impressionante. Vamos lá. Recuperei as forças aqui, gato. Tomou uma água aqui, porque, velho do céu... Não é fácil, não, viu? Puta merda, cara. Sai jogando aqui a Argentina outra vez. Vamos lá. Vem levando o Otamendi. Vai ter que partir para o ataque o time da Argentina. Enzo Fernando já está exausto. Sobe ali. O Acunha. Passou o Acunha. Passou o Acunha. Chuta a bola, meu amigo. O cara não chuta a bola, velho. Esse jogo é maluco, mano. Olha a chegada do Lautaro. É pênalti. O que é agora, velho? É pênalti para a Argentina. O jogo é esse, velho. O que é isso? Olha. Chegou o Bruno Guimarães ali. Deu uma lenhada no cara. Vai para a cobrança ali o Messi. Tentar bater lá em cima, mano. Correu o Messi. Bateu o Messi. Já faz o gol de empate, galera. Mano, que sofrimento, velho. Isso é louco. O que é isso? Empata o jogo aqui a Argentina agora. 2x2. Uma epopeia aqui na Copa do Mundo. Vamos lá. Sai tocando aqui o Brasil. Arana. Neymar. Toca a bola aqui. Depou. Vem no passe. Acunha. Vai terminar o jogo. Impressionante, velho. Um jogo maluco. Neymar. Neymar. Vem para cima dentro da área. Defende o Martínez. Termina o jogo. Meu pai do céu, velho. Que coisa, hein. Vamos para os pênaltis. Rapaz, vai me estourar a gravação aqui, cara. Está quase dando uma hora já. Vamos lá, galera. Primeiro a bater Neymar. O goleiro nem parou no meio do gol. Defende o goleiro. Já faz o primeiro goleirão da Argentina. Valendo vaga na final. Lautaro. Vai bater lá do lado. Defende o Ederson. O jogo é interminável, cara. Empata a Argentina. Quer dizer, empata o Brasil. Vem Richarlison na bola de novo. Não acredito, mano. Bateu no meio, Richarlison. Vai o Messi. Bateu do mesmo jeito. Vai o Messi. É ele contra o Ederson. Bateu o Messi. 2x2. Vamos lá. Está ali o goleiro da Argentina. Renan Lodi. Foi para a bola. Bateu. Defende. Faz a defesa ali. O que é isso, cara? Vou bater lá agora, galera. É o Acunha, né? Foi para a bola. Correu. Bateu o Acunha. Passa a frente no placar. Agora a Argentina, hein? Passa a frente no placar. A Argentina. Everton Ribeiro. Se o goleiro pegar, acaba. Correu. Bateu. Acabou. Não acabou não, hein? Filho da puta do jogo, velho. Não acaba. 57 minutos. Não sei nem se o goleiro pegou. Ou se foi na trave, galera. Correu para a bola. Bateu. Agora sim. Que batalha. Brasil e Argentina fizeram uma batalha aqui nas oitavas, nas semifinais. Que isso, galera? Que que é isso? Foi bonito esse jogo, hein? Cara, dois gols no lado. A Argentina tendo que buscar o resultado tudo de novo. Uma loucura sem fim, galera. Vamos ver quem que a Argentina pega na final da Copa do Mundo aqui no E-Football. Eu já vou agradecendo aí todo mundo que acompanhou até aqui, mano. Que loucura, hein? Tá aí, galera. Vai dar, então, Argentina e Bélgica na final da Copa. Bélgica que já me eliminou com a França. É isso aí. Argentina é a segunda seleção a entrar para a final aqui no nosso canal. A primeira já foi Portugal, né? Ainda não aconteceu o final de Portugal. Mas vamos ver o que vai rolar. Muito obrigado a todos que acompanharam. Valeu, galera. Deixa aquele like. Tamo junto. E vida longa ao Fute Rock. Fui! Tchau, tchau.